A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 35 a 37 Naquele tempo Jesus continuava a ensinar no templo e propôs esta questão Como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos sobre os teus pés Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação Caríssimo irmão, caríssima irmã O contato de Jesus com as multidões Fazia com que aparecessem pessoas que ouvindo ou com satisfação E tendo o coração reto As intenções boas Sentiam-se tocadas pela sua palavra E a ele aderiam Daí a gente percebe Como nascem Os discípulos do meio desta multidão Ao mesmo tempo Nosso Senhor encontrava Pessoas que eram letradas Conhecedoras da lei Conhecedoras da escritura E quem sabe Quase proprietários da interpretação Dos textos bíblicos E o Senhor se confrontou Muitas vezes com essas pessoas As saídas que Jesus encontrava no diálogo São muito inteligentes Afinal de contas ele é Deus E ele Ao propor essas questões Ele quer colocar Tudo no lugar certo O que aprendemos desta palavra A ser inteligentes Na nossa forma de dialogar A não termos medo daqueles que Eventualmente pensem de uma forma diferente Mas buscarmos O aprofundamento das questões Quando nós Pensamos nos textos do Antigo Testamento Estejamos bem atentos Para não interpretá-los Não recebermos estes textos Como se fossem uma receita de bolo Não Os textos Eles tem uma história em torno deles Ao serem escritos Eles vieram Dentro de um determinado ambiente De uma cultura De um jeito de enxergar a vida Certamente diferente Dos critérios E do jeito que nós temos que enxergar Para enxergar hoje A verdade não fica comprometida Mas é bom nós entendermos Em que ambiente Essas palavras foram ditas E usarmos a nossa inteligência Porque nem sempre As mesmas formas De dialogar Ou de pregar Vão dar certo Em todos os tempos Ainda que nós preguemos O mesmo nome De nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna Ainda que nós temos que enxergar 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 Ainda que nós temos que enxergar